TV Tarumã, a princesinha da internet Jogar ao chão, já disseram você não tem jeito não Mas Deus sabe que o segredo que tu tens Vem guardado dentro do teu coração A certeza de quem crê no Deus fiel Que opera e ninguém impede não Deus dá vitória ao teu povo quando ninguém vê Nem o mar saída, nem o mar solução Se é mar vermelho ou até mesmo o rio jantar Ele abre pra você, é uma bênção Se morrer e se levantar vai cair ao sol Se o exército cercar você não morre não Você é uma bênção Já fizeram uma armadilha pra você A gigante querendo te devorar Espalharam a notícia que você Desistiu, parou, não vai continuar Mas a promessa de Deus vai se cumprir Quem te fez chorar vai ver você sorrir Veja Deus já estendendo as suas mãos E teus inimigos todos indo ao chão Deus dá vitória ao teu povo quando ninguém vê Nem o mar saída, nem o mar solução Se é mar vermelho ou até mesmo o rio jantar Ele abre pra você, é uma bênção Se morrer e se levantar vai cair ao sol Se o exército cercar você não morre não Você é uma bênção Nosso Deus especialista em fazer Maravilhas e milagres acontecer Por isso levante e fique em pé Deus tem hoje uma surpresa pra você As portas que estão fechadas vão se abrir Do inimigo o covarde vai fugir Morre gente, muda gente de lugar O que Deus te deu ninguém impedirá Deus dá vitória ao teu povo quando ninguém vê Nem o mar saída, nem o mar solução Se é mar vermelho ou até mesmo o rio jantar Ele abre pra você, é uma bênção Se goleia e se levanta vai cair ao sol Se o exército cercar você não morre não Você é uma bênção Deus dá vitória ao seu povo quando ninguém vê Tem o mar saída, nem o mar solução Se o mar vermelho ou até mesmo o rio jantar Ele abre pra você, é uma bênção Se goleia e se levanta vai cair ao sol Se o exército cercar você não morre não Você é uma bênção O humano não morre não Não morre não Obrigado.